Fala, Hunters Sanguinários! Beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu canal, Kirak Man e Hunters, iniciando uma nova série aqui no canal, tá? Eu quero nessa série dizer a vocês algumas curiosidades sobre alguns monstros, o novo Monster Hunter Rise, tá? Todo esse conto que eu vou contar aqui pra vocês, todas essas imagens foram pegas da IGN francesa, tá? Então eu vou deixar a fonte aqui embaixo caso vocês queiram ler lá, tá bom? Então vou contar o conto, as inspirações, mostrar alguns concept artes, né? Que são as artes conceituais e servem pra poder dar início a um projeto de um bolo, de um filme de um monstro, tá bom? Então vou mostrar bem detalhadozinho, tá? Um vídeo bem curtinho pra vocês, espero muito que vocês curtam. Se vocês curtirem essa nova série no canal, deixe um like e principalmente compartilhe com os amigos Hunters de vocês aí e me ajudem a enxergar a mil Hunters, tá bom, galera? É muito pouco, eu só preciso da ajuda de vocês e compartilhar realmente o canal e os vídeos que vocês gostarem. Então tamo junto e bora lá pra nova série. Ajude também o canal Kirakime a realizar o sonho e comprar Monster Hunter Rise no dia 26 de março. Link aqui na descrição da nossa vaquinha. Valeu, tamo junto! Hunters, começando aqui com o monstro, na verdade o monstro capa, né? O monstro chave aqui, tá bom? Do Monster Hunter Rise, o nosso amigão Magnamalo, galera. Exatamente. Algumas pessoas, né, dizem que ele parece um tigre, outras pessoas dizem que ele lembra muito o Stizan Zinogre. Outras pessoas acham que ele é uma versão genérica de Zinogre, né? Até eu mesmo falei isso, tá? E esse conto, né, na verdade, esses detalhes, quem falou foi realmente o Ishinose, tá bom? Através de uma entrevista aí, destaque da IGN da França, tá? Então vamos começar com o conto do Magnamalo. Vamos lá. O Magnamalo vai ser o monstro principal da série de Monster Hunter Rise, né? Ele apresenta a maior ameaça para a vila Kamura, que é a vila principal agora, tá bom, galera? Pra quem não sabe, o nome da vila principal vai ser Kamura, né? Tivemos outras vilas, como o Poki, né? E essa vai ser Kamura. Explica Ishinose. A principal inspiração para o Magnamalo veio da armadura de samurai. Então, galera, não sei se vocês viram, mas essas armaduras do Magnamalo vão lembrar aqueles samurais mais antigos, assim, que tem um pouco de madeira na armadura. É algo bem bonito de se ver e provavelmente algo bem bonito de se vestir depois, né? Embora não seja um yokai, um fantasma de samurai com armadura, é a imagem bem conhecida ali pelos orientais, tá, galera? Aquela armadura de samurai, só que dentro dela tem um fantasma, que é a sombra. É um conto bem antigo, tá? E tomamos isso como base para o desenho do Magnamalo. Palavras do Ishinose. Ishinose explica ainda que o Hitodama, ou bolas de fogo que flutuam à noite, tá? Que lembra ali uns tizinhos e nogrezinho, lembra uns inogrezinho. São frequentemente associados aos fantasmas de samurais com armadura, já que se diz que são almas dos mortos. E é por isso que o Magnamalo emite ali um gás do seu corpo que parece com um Onibi, uma luz fantasma, tá, galera? E são essas luzinhas roxas aí que a gente vê por todo o corpo, a parte externa ali do Magnamalo. E eu acho que o Hitoshimi é uma ação, tá? Explica Ishinose. Além das óbvias inspirações japonesas, Ishinose afirma que o design de Magnamalo também foi inspirado ali nos tigres. Aqueles tigres que habitam os países asiáticos, sabe? Aqueles tigres ali meio albino ali, que tem umas rajadas. Então, galera, ele foi inspirado nesses tigres orientais, tá? Esses tigres asiáticos e nesse conto do samurai com armadura aí, tá? Fantasma. Fantasma dentro das armaduras dos samurais, tá bom, galera? Então, Hunters, esse foi o primeiro videozinho bem curtinho aqui pra vocês, tá? Só pra informar mesmo, tá bom? Como é essa pegada dessa nova minissérie aqui que eu vou chamar, tá? Do canal mais informativa pra vocês. Não se esqueçam, galera, de deixar um like, se inscrever no canal, principalmente compartilhar aí pra chegarmos a mil Hunters, tá, galera? E quem puder fazer uma doação através da vaquinha ou meu Pix, tem aqui embaixo, ó, a minha chave, tá? Ou então, no site da vaquinha ali, é só clicar e fazer a doação de qualquer valor que eu, de Tio Kirak, agradece de coração. Tamo junto? Nóis!